C.S. Redes 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 Ai, 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 ai Bisque que gostoso Eu quero mais Olha o swing Felipe, Dovia, Level Ele mesmo viu Estão prontas crianças Juliette Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim, fico o resto da vida aqui Vixe, ameguinho, mudadinho É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa, eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe, que gostoso, eu quero mais Ai, 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 ai Vixe, que gostoso, eu quero mais Olha o suí Felipe, dovinas Ele mesmo, viu? Estão prontas, crianças Juliette